As formigas são insetos que vivem em sociedade. Em cada colônia de formigas há muitas rainhas que são responsáveis pela reprodução e que podem viver até 18 anos. Antes de colocar os ovos, as rainhas perdem suas asas. Cada formiga possui uma função bem definida dentro da colônia. Todas as tarefas são bem divididas entre todas elas. Em um formigueiro há as formigas que são responsáveis pela segurança, as que fazem os túneis do formigueiro e buscam alimentos e as responsáveis pelos cuidados com as larvas. O formigueiro é uma estrutura bem complexa, cheia de galerias e túneis subterrâneos que se estendem por vários metros. As formigas mantêm suas colônias em formigueiros, que são construídos na terra, em troncos de árvores ou em tocos velhos. Algumas formigas atacam plantas prejudicando o seu desenvolvimento. Plantações inteiras já foram perdidas por causa das formigas. As formigas são pragas domésticas e atacam vários tipos de alimentos, especialmente os doces. As formigas se comunicam através de uma substância química chamada de feromonio. À medida que elas vão andando, deixam para trás um rastro dessa substância, que é percebida através das antenas. Geralmente as formigas se defendem ferruando e injetando em suas vítimas o ácido fórmico, que causa muita irritação. Esses insetos conseguem carregar um objeto com peso 100 vezes maior que o seu próprio peso. As formigas podem contaminar os locais por onde passam com fungos e bactérias devido ao contato com lixo e restos de comida. Por isso, é fundamental adotar algumas práticas para prevenir o aparecimento dessas pragas e acabar com infestações. Então aqui vai três dicas para eliminar essa praga. 1. Crie barreiras naturais com ervas ou produtos em pó que tenham cheiro forte, como canela, pimenta em pó, cravo, talco ou giz. 2. Tampe todos os buracos que possam servir de passagem para as formigas como, gesso, cola, silicone ou massa corrida. 3. Usar alguns inseticidas para formigas, granulados, óleos, gel ou até misturas caseiras de água e vinagre. Gostou dessas dicas? Então deixe o like e se inscreva no canal.